E o Governo do Estado, por meio da Companhia Rio Grandense de Saneamento, lançou na tarde da última terça-feira no Palácio Piratimni o Movimento Água 360. O movimento busca ir além do saneamento e trabalhar em soluções ambientais para alcançar a sustentabilidade hídrica e promover a conscientização sobre os cuidados com a água. Esse é um movimento, como a gente chama, não necessariamente um projeto, que ele busca duas coisas principais. Primeiro, trazer um esclarecimento. Então, a lógica do 360 é sensibilizar a população, sensibilizar a todos, de como se dá o ciclo da água. Então, a água que a gente consome, da onde ela vem, a necessidade de preservar os mananciais, a necessidade de tratá-la adequadamente, a necessidade de reduzir perdas. E depois, de uma forma sintética, a necessidade de você coletar essa água servida, tratar e devolver novamente ao meio ambiente da forma mais adequada possível. Então, esse é um aspecto do movimento. E o outro é justamente de fazer com que essa visão, dessa importância do que está sendo colocado aqui, que extrapole uma questão da Corsan. Então, obviamente, a Corsan tem essa missão, mas para atingir o objetivo, quanto mais a gente conseguir envolver a sociedade de uma forma geral, conscientizar, sensibilizar, melhor o resultado que a gente vai alcançar. Então, essa é a ideia. E aí, nós temos os quatro eixos que você perguntou. Então, é o eixo da educação, que eu já comentei. O eixo que é o do turismo, pela questão de todo... Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que é um estado que tem, na questão ambiental, uma atratividade muito grande para a questão do turismo, está certo? A questão dos serviços, de melhoria dos nossos serviços de tratamento e aí vem a questão tecnológica acoplada. E, por fim, a questão do cuidar. Então, cuidar, por exemplo, a proteção aos mananciais, para que a gente tenha uma qualidade de água e que a gente preserve isso para gerações futuras também. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto